Olá, queridos amigos, tudo bem? Estamos aqui num lugar muito especial, na Esplanada das Mesquitas, conforme você vê, aqui no Monte Moriá, onde havia o primeiro e o segundo templo. É um local muito especial, tanto para cristãos, para judeus, como para muçulmanos. O nosso grupo aqui está muito animado, aprendendo sobre tudo sobre a Terra Santa. Tem sido uma viagem, assim, com grande conteúdo. E nós convidamos vocês a virem conosco realizar, como sempre eu digo, a maior viagem da sua vida. Então, viaje conosco!